Em Itajubá, segundo a PM, não houve resistência. A medida foi tomada após a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que, dentre outras medidas, determinou o fim do acampamento. Fim de acampamentos. Você tá vendo aí, o pessoal tá tirando tudo. Eu vou no intervalo e já já eu mostro. É agora? É agora? É agora? É agora? Então eu vou mostrar aí. Você vai vendo, você vai acompanhando aqui.